Contrato até 2026, foi confirmado agora, Flamengo decide contratar Gustavo Scarpa e pega todo mundo de surpresa. Meio campista é considerado um reforço acima da média. Fala nação rubro-negra, olha o que acabou de sair, mas antes se inscreve no canal e deixe seu like. Não é segredo para ninguém que o Flamengo busca reforços no mercado da bola e um meio campista é a grande prioridade. Jorge Sampaoli vem batendo na tecla da necessidade de ter jogadores mais qualificados para o setor do meio de campo. Muitos nomes são colocados na mesa flamenguista a todo instante e a maioria é reprovada. No fim da noite da última quinta-feira, surgiu uma informação importante de que o Mengão definiu um novo alvo para o setor e trata-se de Gustavo Scarpa, que brilhou com a camisa do Palmeiras no ano passado e é considerado um jogador muito acima da média. Ele vem atuando na Inglaterra, vestindo a camisa do Nottingham Forest. O vínculo dele com os ingleses é até 2026. O advogado Marcos Castro trouxe a informação de que o mais querido já procurou Scarpa e a resposta do próprio jogador quanto vestir a camisa flamenguista foi positiva. Não há problema quanto a isso. O nome agrada demais os torcedores, que torcem para a negociação realmente acontecer. O atleta seria um reforço para brigar pela titularidade, sem dúvida nenhuma. Todo mundo dormindo, também vou, mas falei com meu amigo que finalmente me autorizou a falar sobre o nome que o Flamengo procurou agora nessa janela, é o Scarpa, ex-Palmeiras. O homem teria ligado e conversado com os jogadores do elenco rubro-negro, e seria bem recebido, informou o advogado em sua conta pessoal. E agora torcedor do mais querido, deixe seu like e se inscreve no canal, até o próximo vídeo.